Primeiramente eu do início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas referências aos pés de E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Dando sequência então à leitura do capítulo 15, verso 10. O tolo que é desprovido de discriminação, que não consegue discernir sobre o que é a realidade, não pode perceber que os seus sentidos, a entidade viva, presente nesse corpo que seria a alma, ou quando esta alma deixa o corpo, ou quando esta alma está presente no corpo, ou até mesmo quando ele desfruta dos seus próprios sentidos. Mas o sábio, no entanto, ele pode ver tudo isso. Ou seja, aquele que tem a visão transcendental, ele percebe a sua alma, ele entende a sua alma, conhece a sua alma e ao mesmo tempo ele tem noção dos movimentos dessa alma. Quando a alma deixa o corpo, quando a alma está no corpo, enquanto ele vive a sua vida normal, ele tem essa percepção. Já o tolo não. O tolo não consegue discernir entre o que é a alma e o que é corpo, ele simplesmente vive dentro do condicionamento natural. Verso 11. Os yogis praticantes podem ver a alma, que está situada dentro do corpo, mas aqueles cujos corações estão impuros e que estão alheios ao discernimento, não podem ver a alma, mesmo enquanto ela estiver presente no corpo. Verso 12. Ou seja, Krishna diz, Saiba que a luz do sol e a luz da lua, em linguagem simples, sou eu, na verdade. Ou seja, Krishna é a vida da vida. Verso 13. Dotando esta terra, meu planeta terra, com a minha potência, Krishna diz, somente eu mantenho todas as entidades vivas. Sou eu quem nutro as ervas medicinais, me tornando a lua e a personificação do néctar. Então, o poder das ervas medicinais vem da lua, muita gente no ocidente não sabe disso, mas de acordo com o Ayurveda é assim que se explica. E Krishna diz que essa potência que entra na terra, essa potência da cura, ela é ele mesmo, vem dele a potência da cura. Verso 14. Assim como o fogo da digestão no corpo das entidades vivas, eu combino também a respiração que entra e sai, para digerir os quatro tipos de alimentos. Ou seja, o fogo digestivo, chamado de jataragni, ele é estimulado pela respiração. Está ligado à respiração. Ou seja, Krishna é quem faz esta ligação. É uma energia que existe entre a respiração e o fogo digestivo. É por isso que dizem que se você faz muito pranayama, você passa a ficar com muita fome. E tem que tomar cuidado para não engordar. Porque você vai comer muito e precisa ficar de olho nisso. O fato é que eu experimentei na minha vida praticamente. Quando eu comecei a praticar o yoga, o Ashtanga Yoga, muitos e muitos anos atrás, eu praticava bastante pranayama e comecei a, de fato, aumentar muito meu fogo digestivo e comecei a comer achando que eu, de fato, precisava, e acabei engordando bastante. Então, a gente tem que tomar cuidado para não, ou não fazer pranayama demais, porque também acaba sendo desnecessário, ou não se deixando levar por esta fome, que, na verdade, não é uma fome de algo necessário. O ser humano se alimenta demasiadamente, a gente sabe disso. Mas existe um fator hoje muito importante, diferente do que existia antigamente, que é o valor nutricional dos alimentos. Hoje a quantidade de nutrição que existe nos alimentos é muito baixa em comparação com antigamente. Então, antigamente você comia uma fruta, a quantidade de vitaminas, de enzimas que ela te fornecia é mil vezes maior do que hoje. Então, você podia comer menos e manter o seu nível de nutrição alto. Só que hoje em dia não. Hoje em dia você come muito e ainda assim o nível de nutrição está baixo. Então, é necessário que a gente faça sempre uma suplementação, porque nós não podemos também comer demais. Comer demais não faz bem. Então, o corpo tem essa necessidade de querer comer demais até para suprir as suas carências nutritivas. Muitas vezes não é em função de vermes ou de simplesmente ansiedade, mas é por uma carência nutritiva mesmo. Só que a gente não pode. Então, a solução hoje em dia é suplementar. Tomar em pílulas, etc., as vitaminas e proteínas que a gente precisa. Do contrário, não dá para você comer a quantidade de alimento necessário, mesmo que você coma orgânicos e outras coisas, porque o solo hoje já empobreceu demais. Então, mesmo alimentos orgânicos, muitas vezes, não tem o nível necessário de nutrição. E é claro que isso varia também de um corpo para o outro. Tem pessoas que podem assimilar melhor, outras já não. Então, é necessário sempre fazer um acompanhamento médico, fazendo testes, exames regulares de sangue, para você ficar fiscalizando o seu nível de vitaminas, etc., para que você não deixe doenças se instalarem. A gente tem que tomar bastante cuidado. Não basta ser vegetariano para achar que vai ser saudável. Não. Problemas existem no corpo de qualquer pessoa. Independente de ser vegetariano ou não, a forma como você come, o que você come, como você combina os alimentos, que horas você come, a maneira como você come, o tipo de alimento que você come, tudo isso vai influenciar no seu nível nutricional dentro do seu organismo. Correto? Verso 15. Krishna diz, Eu estou situado como sendo a super-alma dentro do coração de todas as entidades vivas. É de mim que vem a lembrança, o conhecimento e a destruição de ambos. É através de todos os Vedas que eu devo ser conhecido. De fato, eu sou o compilador do Vedanta e sou o conhecedor dos Vedas. Verso famoso e importante. Krishna diz, Eu sou o compilador do Vedanta, eu sou o conhecedor do Vedanta e eu sou o objeto de conhecimento do Vedanta. Aqui Krishna fecha um ciclo muito importante para a gente poder entender o que é o conhecimento védico. Vedanta é a essência do conhecimento védico. Então Krishna diz, Eu sou o compilador dos Vedas, ou seja, fui eu quem manifestei todo o conhecimento védico. Eu sou o assunto principal do Vedanta e eu sou o único que de fato conhece o Vedanta plenamente. Verso 16. Nos 14 sistemas planetários de cada universo, dois Purushas são famosos. Purusha é uma personalidade masculina. O falível e o infalível. Todas as entidades vivas são conhecidas como falíveis. E a pessoa imutável é chamada de infalível, ou Akshara, ou seja, Deus. Então existem dois Purushas a serem conhecidos. Aqueles que perecem e aquele que não perece, que é Krishna. Verso 17. Existe, no entanto, ainda uma outra pessoa infalível que é mais superior do que essa mencionada. Ela é chamada de super-alma, que é o controlador de tudo, que entra dentro dos três mundos e os mantém. dezoito. Considerando que eu sou a entidade... Não, considerando que eu sou transcendental para as entidades falíveis e também superior aos dois seres infalíveis, que é Brahma e Paramatma, eu sou renomado dentro deste mundo e dentro dos Vedas como sendo Purushotama, a pessoa suprema. Então, Krishna, ele se manifesta em três aspectos. Bhagavan, Brahma e Paramatma. Eu já expliquei isso em algumas aulas, mas aqui volta novamente o assunto em que Krishna diz que Brahma e Paramatma também são infalíveis, eles também são eternos, mas eu, Bhagavan, sou ainda superior a esses dois objetos infalíveis, Brahma e Paramatma. Então, a superioridade de Bhagavan ela é claramente explicada aqui simplesmente porque Bhagavan ele é a fonte de tudo. É nele que se encontram todas as diferentes qualidades, em todas as diferentes potências e é dele que emana o brilho do seu corpo chamado de Brahma e é dele que se expande Paramatma para entrar dentro do universo material. Verso 19 Ó descendente de Bharata Aquele que não está iludido e que me conhece como sendo Purushotama ou a pessoa suprema conhece tudo e se ocupa de coração inteiro na minha adoração. Purusha significa uma pessoa masculina e o utama significa o mais elevado o supremo então a pessoa suprema é conhecida como Purushotama que é o nome de Krishna verso 20 ó descendente de Bharata eu revelei para você o conhecimento confidencial mais secreto de todas as escrituras védicas compreendendo-os compreendendo-os pessoas inteligentes podem se tornar livres e completamente abençoadas compreender o conhecimento védico traz bênçãos para as nossas vidas que bênçãos são essas as bênçãos de estar sempre em situações favoráveis sempre capaz de se lembrar de Krishna sempre capaz de estar em contato com qualquer coisa que lembre Krishna ou que remeta a Krishna isso são bênçãos bênçãos não são ter um bom filho ter um bom marido ganhar dinheiro não isso não são bênçãos dignas de um devoto o devoto sempre deseja que ele possa estar sempre se lembrando de Krishna e possa estar sempre ocupado no serviço de Krishna então as bênçãos que se derramam sobre ele permitem que de fato ele esteja sempre em conexão com Krishna Capítulo 16 Deivasura Sampada Yoga O Yoga através do discernimento das qualidades demoníacas e divinas Verso 1 Krishna diz destemor alegria se tornam de fato estabelecidas através do processo de adquirir conhecimento dar em caridade controlar os sentidos executar sacrifício estudar as escrituras sagradas fazer austeridades simplicidade não violência veracidade ausência de raiva desapego de esposa filhos maridos etc paz evitar ficar encontrando defeitos nos outros bondade para todos os seres liberdade ou desapego da avidez gentileza modéstia abandonar a tendência de atuar impulsivamente vigor perdão paciência limpeza interna e externa e a completa ausência de ódio e tendência para enganar essas são as qualidades divinas ó bharata que se manifestam em pessoas divinas que descendem a este mundo durante um momento auspicioso então aqui está listado todas as qualidades as principais qualidades de quem tem qualidades divinas devemos meditar sobre elas e perceber se de fato nós estamos sendo capazes de cumprir com elas ou não e se de fato nos faltar algum tipo de qualidade divina que nos trabalhemos para conquistá-las isso é muito importante por isso o principal movimento é de identificar o que nos falta ter clareza o estudo sobre si é também um estudo das escrituras sagradas você vê ponto por ponto o que cada verso diz você analisar cada emoção cada cada comportamento necessário para se tornar um ser divino ou uma alma realizada daí você vai fazendo uma comparação você vai buscando meditar sobre aqueles que te faltam você vai buscando desenvolver um pouco mais aqueles que você já tem e assim você vai conseguindo ser uma pessoa melhor a cada dia isso é muito importante se nós não identificarmos tudo isso fica difícil de você se livrar o primeiro passo é identificar identificar depois atacar sobre aquele ponto e finalmente ser vitorioso verso 4 ó parta orgulho hipocrisia arrogância raiva crueldade falta de discriminação são encontradas naqueles que nascem com qualidades demoníacas aí faltou o egoísmo também que eu pulei então essas são as características presentes em pessoas de caráter demoníaco demônio não significa ser apenas alguma coisa feia que se assemelha com com o diabo descrito na literatura cristã não é isso ser demoníaco significa estar sob o controle da mente a palavra demoníaco vem de dimana uma palavra em grego que significa estar sob o controle da mente ou seja estar controlado e se render aos impulsos da mente e dos sentidos te fazem uma pessoa demoníaca ou seja você vai ficar refém daquilo que o seu falso ego determina para você ou que os seus cinco sentidos determinam ou que a sua mente determina para você então esses são os demônios no sentido de características demoníacas é claro que existe uma qualidade de ser chamada também de assura que nós traduzimos como demônios que não são seres humanos são assuras é uma outra qualidade e que obviamente também manifestam essas características negativas mas enquanto ser humano você pode manifestar qualidades desses demônios não é necessariamente você seja um demônio personificado mas você tem você dá vazão a esse tipo de comportamento verso 5 qualidades divinas são a causa da liberação e qualidades demoníacas são a causa da prisão ou do aprisionamento no mundo material ó filho de pando não lamente porque você de fato nasceu com qualidades divinas verso 6 ó parta nesse mundo há dois tipos de seres criados os divinos e os demoníacos as qualidades divinas foram descritas acima agora ouça mais sobre as qualidades demoníacas verso 7 aqueles que são demoníacos não compreendem tendências virtuosas nem mesmo conseguem se abster dos vícios a limpeza a conduta adequada e a veracidade não são encontrados neles verso 8 os demônios descritos neste mundo como sendo irreais sem base perdão são descritos neste mundo como sendo surreais sem fundamento e sem natureza eterna eles dizem que isso é produto da união sexual ou que eles são também autogerados não apenas isso eles também dizem que eles são resultados da luxúria ou seja os demônios eles de fato se manifestam quando existe especialmente o excesso de luxúria a luxúria ela é uma das características fundamentais desse comportamento demoníaco enquanto você estiver dominado pela luxúria você não pode se dizer uma pessoa divina infelizmente essa é a realidade então quando você procura um método de despertar da kundalini através da união sexual o sexo como uma via de liberação espiritual tudo isso é uma grande falácia uma grande enganação nada disso é védico nem tudo que vem da índia é védico o kamasutra vem da índia mas ele não é védico o kamasutra é desfrutar dos seus sentidos não tem nada a ver com avanço espiritual e qualquer outra técnica trazida por qualquer outro guru indiano para o ocidente como o osho e outros também não representam um caminho de liberação representa sim uma estratégia para que o guru esteja desfrutando dos seus discípulos ele se aproveita dos traumas sexuais que as pessoas do ocidente tem especialmente para se aproveitar deles infelizmente essa é uma realidade gostem ou não daquilo que eu digo essa é a verdade de acordo com as escrituras védicas não é a minha opinião que isso fique bem claro mas os vedas não recomendam nenhum tipo de prática sexual como um caminho para a iluminação ou para a realização espiritual nunca de maneira nenhuma você não vai encontrar nenhuma referência sobre isso em todos os livros védicos jamais jamais então não se deixem levar ou enganar por qualquer tipo de propaganda de práticas que buscam o desenvolvimento desse lado sexual como um caminho para Deus porque isso de fato não existe verso 9 então considerando que os demônios eles são desprovidos de conhecimento sobre a alma eles consideram o corpo como sendo o eu e aceitando abrigo nesta visão demoníaca de vida eles nascem apenas para a única e exclusiva destruição do mundo se ocupando em atividades cruéis com essa finalidade ou seja nós podemos claramente ver que nós temos os nossos líderes políticos de toda espécie e outros que na verdade se ocupam em guerras se ocupam em atividades cruéis porque simplesmente eles não veem nada além do próprio corpo se eles tivessem ideia do que a alma seja de fato e que entendessem que a alma seja de que a alma é de fato a parte parcela de Deus e que Deus está dentro de todos como paramátima não haveria razão nenhuma para causar o mal a nenhum ser vivo a nenhum ser vivo então infelizmente nós estamos sendo governados por demônios isso é um fato por pessoas de natureza demoníaca e muitas vezes podem ser até demônios de verdade disfarçados de seres humanos não descartamos essa hipótese não diria em todos os lugares mas em alguns com certeza verso 10 movidos por desejos insaciáveis e cheios de hipocrisia orgulho e arrogância essas pessoas iludidas sempre buscam por desfrute sensório sensorial temporário buscando a depravação eles se ocupam então na adoração de semideuses insignificantes nós vemos isso largamente na Índia especialmente no estado da Bengala onde a adoração de Kali é muito proeminente e há ali uma manifestação de luxúria muito grande muito grande e depravação principalmente versos 11 e 12 então considerando que eles acreditam que o desfrute dos sentidos seja a meta suprema da vida eles então permanecem atados às suas ansiedades ilimitadas até o momento da morte amarrados pelas cordas desses desejos ilimitados e sempre absortos em luxúria e ira eles se esforçam para manter a sua riqueza através de qualquer meio espúrio e assim eles se ocupam sempre no prazer sensorial fácil de identificar quem são esses demônios praticamente toda a população terrestre está envolvida nesse tipo de comportamento uns com mais outros com menos mas todos na mesma tendência verso 13 eles pensam hoje eu consegui muito mas no futuro eu ainda conseguirei mais quanto mais a riqueza for minha mais eu poderei aumentar o meu prestígio no futuro mais e mais cada vez mais ou seja é uma avidez infinita é uma avareza também infinita verso 14 eu já derrotei meu inimigo e agora devo derrotar outros eu sou o grande controlador e desfrutador eu sou perfeito poderoso e feliz esse é o vamos dizer assim o jargão dos demônios eu sou perfeito poderoso e feliz claro que temporário 15 eu sou a riqueza do nascimento nobre quem é comparado a mim eu executo sacrifícios ritualísticos eu dou em caridade e assim então eu posso desfrutar de grande felicidade assim iludidos pela ignorância eles declaram essa sentença ou seja eles até entendem que se eles fizerem um pouquinho de caridade eles conseguem receber mais ainda e desfrutar cada vez mais do mundo material faz parte dessa lei do mundo material e os demônios tem uma certa inteligência também eles sabem como se manter cada vez mais ricos né desfrutando cada vez mais através de pequenos macetes né que a realidade permite porque quando você faz um ato positivo você recebe mais daquilo então quando você faz alguma caridade em dinheiro e tudo mais você recebe mais pra você por ter feito então os demônios às vezes também se valem desses atos de caridade para aumentar o seu próprio poder e riqueza ou seja a finalidade não é ajudar o outro é ajudar a si mesmo e nós vemos isso muito presente na nossa realidade no nosso dia a dia na nossa história ok vamos encerrar por aqui hoje que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz Hare Krishna eu vou te dar eu vou te dar eu vou te dar